Vê se apareceu Oi gente, eu estou aqui no Bom Retiro hoje também para mostrar o Chicken, vamos ver um pouquinho ali Chicken Beer House Aqui vocês vão poder experimentar igualzinho na Coreia os frangos que aparecem nas novelas coreanas Então vamos entrar aqui, gente Danilo vai mostrar um pouco do ambiente da história também Vou postar para vocês as imagens da novela Sabe aquela novela que a gente acabou de ver faz pouco tempo Que chama The King, Eternal... Eternal alguma coisa, né? Qual que era o nome? Vocês aí que assistem... Eterno Rei Então, nessa, o ator é o Limino E ele quando vai para o ano de agora, né? Realidade de agora, porque ele está entre dois mundos Ele... o prato que ele mais gosta é comer o Chicken, não é? Vou até postar as imagens aqui nos stories para vocês Então, gente, aqui você vai poder experimentar o Chicken Do jeito que você vê nas novelas coreanas Apimentado, frango frito original Vamos ver aqui o cardápio Vamos ver tudo o que tem aqui e você pode experimentar como se estivesse na Coreia, tá? Oi! Obrigada! Ó, vou mostrar aqui o cardápio para vocês Ó, vamos ver desde o número 1 aqui O número 1 tem Kurai Chicken Kurai é o original, né? Chicken original E aí tem o número 2 que é Yangnion Chicken Yangnion é o apimentado agridoce Esse daqui, mesmo que você não goste, não aguente tanta pimenta Acho que você pode conseguir comer sim É um apimentado doce que vocês vão ver que é bem diferente Ó, esse daqui é Ganjang manur Ganjang é shoyu, manur é alho Então, frango de shoyu com alho Nós temos, ó, opção 4 Opção 4 é shoyu e cebolinha, ó Ganjang e pada Então, é o pá aqui, tá bem? Da cebolinha Os coreanos comem muita cebolinha também, né? E olha aqui, ó Tem o número 5 que é Hatchikin Que é o frango com molho apimentado E aí o 6 é o frango inteiro Gente, imagina você Esse frango inteiro você se servir Esses são os frangos estilo coreano Na Coreia você vê Isso aqui é muito comum Eu acho Que esses frangos servidos assim São comuns como se fosse a gente comer aqui no Brasil Sabe? Quando vocês têm uma reunião e pedem Esfirra, vamos pedir esfirra, vamos pedir esfirra E assim, a gente pede com É um fast food muito pedido Muito fácil Que as pessoas vão Ah, tá em grupo, vamos pedir Então acho que na Coreia Esse pedido a gente faz com frango Chikin Tá? E é muito famoso o pessoal falar Chimek Que é Chimek 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 Lapokki Que é o topokki com ramen Tem o topokki Que é só o topokki Que vocês já conhecem Até fiz uma receita de casa, né? Chijo topokki É o topokki com queijo Lamyon Ó, tem o ramen coreano E aí também tem Kupchanggui Esse daqui, ó Tripa de porco Lembra que eu te mostrei também No restaurante que tinha lá o intestino? É, não é um dos meus favoritos Mas aqui tem, tá gente? Ó, Chikin Thakbar Que é pé de galinha frito É, esse daqui também Você que gosta de comidas exóticas Vale a pena experimentar, tá? Ó, Yangyang Thakbar Que é o pé de galinha de agridoce E tem as bebidas, tá vendo? Tem os refrigerantes É... Aí tem cerveja, soju Tem suco de fruta Água Então, dá pra ver que tem bastante variedade, né? E hoje a gente vai experimentar a variedade de frangos Eu vou mostrar pra vocês os tipos de frango que tem aqui, tá bom? Então, vamos lá Vou pedir os... Normalmente você tem que vir com os amigos, né? Porque senão uma porção de frango é muito grande Agora, hoje em especial O restaurante, pra mostrar pra vocês Eles estão servindo um pouco de cada, tá? Oi Então eu vou querer um pouquinho de cada Como a gente tinha falado, tá bom? Esses acompanhamentos como batata E molinho são... Acompanha todos os frangos? Qualquer frango que pedir aqui Vem esses acompanhamentos? É sempre o meu acompanhamento Obrigada Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês No frango, realmente, vem a batata Vocês amam batata, né? Batata frita Quem não gosta de batata frita? Aí tem o molho de pimenta Esse molho branco é o quê? Esse molho de alho Molho de alho Gente, coreano gosta de alho, tá? E alho dizem que faz bem pra saúde Tem até um conto infantil Que diz que o homem coreano Veio de tanto comer alho Tinha um tigre e um urso E aí eles queriam muito ser seres humanos Aí pediram pra Deus virar seres humanos Aí o Deus falou assim Então entra na gruta E fica comendo por 30 dias, sei lá, tantos dias Só alho Aí um conseguiu, o outro não conseguiu Aí quem conseguiu comer só alho Virou ser humano Então olha só quantas histórias Depois eu conto a história bem direitinho Mas, ó Vamos ver agora as variedades de frango Aqui também, ó Esse daqui é o de pimenta Mas vamos ver se esse aqui é o de agridoce Ou se esse aqui é só o hot Que é o... Esse daqui é só... Esse aqui é o hot Que tem calabresa Esse é o que é o hot Que tem calabresa? Não, esse é normal E esse aqui é o hot Ah, tá Então esse aqui é o pimenta com agridoce Então o doce vem pra cá E o pimenta fica pra cá Depois o Danilo tem que me lembrar, tá? Qual que é o... Esse é o... Hot spice Esse é o hot spice Gente, esse é o chicken com cebolinha Tá vendo? Cebolinha e shoyu Esse daqui é o... Eu tô conseguindo ver aqui o shoyu A corzinha meio marronzinha Então shoyu com alho E esse aqui é o original Tá vendo? Que é a cor... É... Vou colocar essa cor aqui no meio Pra vocês verem a diferença das cores, tá? Ó, tá vendo? Tá vendo? Olha só Todos os tipos aqui Olha que legal O Danilo vai passar mais uma vez Cada um eu vou falar os nomes Vamos começar por aqui, ó Esse daqui é o spice com agridoce Esse daqui é o original Esse daqui é o shoyu com alho Esse frango aqui É o frango com o shoyu e cebolinha E esse daqui é o hot É o mais apimentado Vamos ver se realmente é tão apimentado Ao ponto de você pegar fogo na boca, tá? Então vou experimentar cada um deles pra vocês E vou contar pra vocês como é o gosto, tá bom? Obrigada Eu acho que eu também vou querer uma coquinha Zero A coca zero Coca zero, por favor Depois que eu casei Meu marido só toma a coca zero Então eu acabei mudando o meu gosto E eu também ultimamente só tenho tomado coca zero Sem querer fazer propaganda Porque coca não patrocina a gente, né Danilo? É verdade Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Obrigada E eu também acho que vou querer uma água Hoje eu acho que ainda não tomei água Durante o dia Então hoje eu vou tomar a minha cota de água também Porque a gente precisa tomar água todos os dias, né? Acho que um litro e meio é bom pra tomar dois litros por dia Eu tomo quatro É, e o Danilo toma quatro aqui da produção Todo dia ele tem a garrafinha do lado E ele toma quatro litros de água Agora eu vou começar tomando água Um copinho de água Gente, aqui o restaurante fica próximo ao metrô Tiradentes Na rua Guarani Número Aqui é o número Um, dois, sete Um, dois, sete Aqui na rua Guarani Do lado do Haryum Do ladinho do Centro Cultural Haryum É próximo ao metrô Tiradentes E aqui é um lugar bem movimentado Porque bem na frente tem Outro restaurante coreano No outro do lado tem setinho Mas bem de esquina tem um ponto de táxi E uma padaria Então esse pedaço aqui é bem movimentado Então pra você que vem até de noite Eu acho que é mais tranquilo E nesse pedaço pelo menos Eu conheço segurança que tá sempre nesse pedaço do quarteirão Então super indico pra vocês que querem experimentar o franguinho coreano Olha, eu vou começar mostrando o original Esse original aqui, vou mostrar pra vocês O frango, a gente pode comer com a mão também Eu vou comer com a mão e tal Já lavei a mão, viu? É E ó, original aqui não Não vou passar álcool não Porque eu não gosto de misturar álcool com a comida Mas como eu já lavei a mão Antes de sentar aqui Aí eu vou usar a mão também Tá vendo? Muito bom Esse pão com luva Ah, não tem luva aqui Obrigada Vou pegar uma luva só Verdade, aqui tem a luva, né? Então já facilita Você que gosta de comer com a mão Já ajuda muito quando tem a luva, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Vou pôr a minha luva A minha luvinha Vou pôr a luva Então, gente Tô com a luva, né? Uma das coisas que eu vou mostrar pra vocês Peguei um pedacinho de frango Tá vendo? Um pedacinho de frango Agora eu vou experimentar primeiro com molhinho de alho Gente, tem gosto de alho Mas tá bem suave Se você gosta e o alho, eu acho que abre o apetite também Então, vem experimentar Porque às vezes Coisa de comida, assim É difícil só ficar explicando com a fala, né? Você tem que vir aqui experimentar Agora vamos comer um pedacinho com molho de pimenta aqui Esse molho de pimenta não tem segredo É o molho que você encontra nos mercados, né? É o molhinho brasileiro Então, ó Não tem segredo esse molho, hein? Tá bem muito alto, gente Vou tomar um pouquinho, ó Agora, deixa eu tomar um golinho aqui Pra pimenta descer um pouco Gente Uma coisa Presta atenção agora, tá? É Claro Frango frito Você pode achar Ah, eu posso comer aqui no meu vizinho Eu tenho aqui um vizinho brasileiro que faz frango frito Mas é diferente Esse molho de pimenta Que vocês viram agora Talvez Ah, esse molho eu compro no supermercado brasileiro Pode ser Mas o molhinho de alho, assim Do jeito que tem aqui Você não consegue comprar no supermercado, não E, ó Vou mostrar um pedacinho de frango aqui E que eu adoro comer Sem essa parte aqui, né? Essa parte aqui A parte aqui não Gosto de comer a parte bem crocante e a molinha Essa daqui Vem do frango? A aula especial tá aqui, ó Gente Esse nabo é uma delícia Esse nabo é tipo um fermentado Ele é um... Ele é um... Vocês sabem que o nabo em si Quando você compra um nabo E você vai lavar e dar uma mordida Ele é ácido Você sabe que o nabo é ácido, né? Mas desse jeito ele fica tão doce Eu nunca vi nabo tão doce de comer Como esse daqui Do jeito que é preparado Então Um dos acompanhamentos Assim, meus preferidos com frango É esse nabo aqui Eu não sei como prepara Eu não sei se... É muito difícil de preparar esse nabo? É, então ele falou aqui que não é muito difícil O chefe aqui do restaurante falou que não é muito difícil Mas ele é muito doce É muito bom, gente Vocês tem que vir experimentar com o frango Agora vamos experimentar esse aqui de shoyu Tá vendo a textura? A diferença? Olha a textura do... O do original Ó, tá vendo? Do original e com shoyu Tá vendo que o shoyu é mais escuro? Consegue perceber? Agora vamos ver Agora Esse daqui Com shoyu, tá? Ó Vem do frango A Nívia falou que ela já veio aqui Gostou? Vocês gostaram? Então Esse daqui Que tem o molho de shoyu Vocês conhecem molho shoyu, né? Então ele dá um gosto mais... É... Todo mundo já comeu um frango a passarinho, certo? Só que o frango original Não tem aquele gosto forte de alho Que nem... E muito salgado Que nem o frango a passarinho E não é tão seco Agora Imagina O original É com um pouco de molho de shoyu Que tem um fundo Um gosto meio que Não sei se ia dizer se é doce Mas não é doce Então você tem que experimentar É muito bom também E você vê que é macio aqui dentro Olha só como é Dentro do frango É bem macio Que quando eu vim pro Brasil E comecei a comer frango Do jeito brasileiro Que é o frango a passarinho Eu ficava... Eu gostava Mas eu via que era muito seco Não tinha muito essa parte macia, né? Então o que eu gosto de comer Do frango coreano É que ele não é só um frango frito Que só tem a casca Ele tem bastante... A carne do frango dentro, né? É bem macia Isso é bem gostoso E aí você mescla Com o quanto você gosta de comer a casca Às vezes tem gente que não come a casca E se você de repente vai comprar um frango a passarinho Só tem casca, né? Agora esse daqui Se você gosta mais de casca Você consegue comer a casca Mas se você gosta só mais Da parte mais macia de dentro Você consegue deixar a casca E comer só a parte de dentro, ó Tá vendo? Aqui dentro tá cheio de massa De frango, ó Consegue enxergar? Aí eu vou comer esse meu nabo Que esse aqui é o meu preferido Amo esse nabo Olha Olha como ele inteiro Tem a carne de frango Ó Tá vendo? Ele inteiro Inteiro a carne Muito gostoso Eu gosto de comer a casca também Ó Uma das coisas que eu uso Restaurante de frango coreano Nunca vai me perder como cliente É porque os frangos Lugais dos brasileiros Não tem um nabo, viu? Esse é uma coisa que me segura Dos frangos coreanos Então você tem que experimentar Esse acompanhamento do jeito que vem Vamos comer um Pimenta com agridoce Ó Vou escolher aqui um Olha Vamos comer agora o pimenta com agridoce Não sei se você consegue comer muita pimenta Se você não aguenta muita pimenta Eu indico pra vocês Experimentarem esse de agridoce Que acho que é um pouco menos apimentado Do que o hot spice Que é o mais apimentado mesmo Ó Tá vendo? Eu não peguei a casca Assim dá pra ver mais a textura da carne E tem menos pimenta aqui Eu acho, né? Adoro pimenta Tá muito bom E esse daqui Tem pimenta Mas você sente o gosto doce Então Eu acho que mesmo que você que não gosta de pimenta Vale a pena vir experimentar Esse gosto Que é pimentado Mas que é doce Ó Essa daqui É totalmente casca Eu adoro comer casca Porque eu acho bem crocante E ó Só casca que eu peguei Cheia de molho, hein? Ó Vou pimentar a carne também, ó Não pode faltar nada, hein? E aí, Danilo, o que o pessoal tá achando? O pessoal fica perguntando bastante onde é o restaurante A Vivi falou que adora pimenta A gente vai pra Coreia Mas não consegue ir pra Coreia Mas não consegue ir pra Coreia Você Venha para o voo retiro Fazer essa experiência A Kini falou que tá de olho na batatinha Batatinha muito boa A Maria tá com água na boca O Quintaê falou que ele quer vir um dia, com certeza A Nívia falou que o frango daqui é muito bom Muito, muito bom Bom mesmo, gente Muito aprovado Eu também gosto Eu também gosto Agora falta a cebolinha e o spice Falta o cebolinha e o spice Você vai no mais apimentado agora? Antes de continuar a live Vou fazer uma pose Que eu vou postar daqui a pouquinho Junto nos stories Olha Vê se vocês reconhecem essa cena Faz como se fosse uma pose de foto Danilo Uma cena de novela Fez? Agora outra cena de novela É pra vocês reconhecerem, hein, gente? Outra cena de novela As meninas estão perguntando de curso de culinária No Centro Cultural Hallyu tem Então, no Centro Cultural Hallyu tem aula de culinária Se você quiser, pode fazer Inclusive, vocês viram na imersão Como teve parte de culinária, né? Então, entre em contato com a equipe do Centro Cultural Hallyu E faça essa experiência de culinária coreana Então, vocês já adivinharam quem que eu tô fazendo as poses de foto? Qual novela? Qual ator? Muito gostoso E é esses dois que aparecem muito Por isso que eu fiz essa pose Eu quero todo mundo aí comentando o nome do ator, hein? Quero ver se vocês assistem novela coreana, tá? Tá? Agora vamos experimentar o próximo Tem três aí Três Ó, como eu agora experimentei o apimentado de agridoce Eu vou experimentar o apimentado Pra depois não terminar com o apimentado Vou ver a diferença dos apimentados Vamos ver Esse é o spice Ó, o spice Vê se vocês conseguem ver até os pedacinhos de pimenta que tem aqui em cima Esse aqui tá com cara de muito apimentado Danilo, mostra aqui esses pedacinhos Como é que chama isso aqui? É semente de pimenta? Essas coisinhas assim? Pote de pimenta? Olha só Só de ver isso, gente Olha isso Muita pimenta nisso, hein? Dá até medo Mas será que é tão apimentado assim? Vocês vão saber agora Vou mostrar pra vocês Olha quanta pimenta aqui desse lado Esse aqui eu não vou encher a boca não Porque senão Eu gosto de pimenta Mas também não quero morrer aqui Ó Vou experimentar agora Eu, pra mim Eu aguento essa pimenta Mas é, parece uma pimenta coreana Mas também parece meio misturado com pimenta brasileira, né? É isso? Então Vocês conseguem Dá pra ver a diferença A pimenta do agridoce Que é doce mesmo Mais pimenta coreana E esse agora que eu tô experimentando Que é o spice Dá pra sentir o gosto de pimenta A ardência que fala É a pimenta brasileira, sabe? Pimenta malagueta? Como é que fala? Calabrida Adoro na água Acho que é a primeira vez que eu como Pimenta coreana Coisa com pimenta coreana E pimenta brasileira misturada Parece que tem esses dois tipos de gosto Que dá pra sentir Comer mais um pedaço Tô um pouco escondendo a minha cirurgia Minicirurgia, né Danilo? Não dá pra ver não Essa batatinha é muito gostosa, né? Maravilhosa Se você não aguenta pimenta também Você come um pedacinho de Apimentado E aí você tira Pimenta com a batata Né, Cat? Verdade Depois de mostrar pra vocês aqui Eu vou deixar a Cat E o Danilo experimentar Todas essas diferenças também Aí eu vou tirar foto deles Experimentando E das caras deles E posto pra vocês Compartilho com vocês Porque aqui todo mundo Não só trabalha Mas experimenta junto Não é? Verdade Agora Vamos experimentar O último frango aqui Que ficou por último Que é o cebolinha Com shoyu Quem de vocês Gostam de cebolinha? Até vou mudar o prato Porque esse aqui Tá bem Cheio De osso Vou trocar por outro prato aqui Aí vou pegar Um outro Talherzinho Ó, gente Agora nós vamos experimentar Esse frango Com Olha só que bonitinha A textura Comida coreana Não basta ser gostoso A aparência Tem que ser bem bonita Não pode servir De qualquer jeito Viu? Você tem que servir Para um coreano Se você vai convidar Um coreano Para comer Você também tem que Colocar na mesa A comida bem apresentável Tá? Agora vamos comer Um pouquinho desse frango Vamos repetir O endereço Para o pessoal Que estão perguntando Bastante Tá Então como o pessoal Tá perguntando Bastante Eu vou colocar Gente Na descrição O endereço Do restaurante Mas anota aí É Rua Guarani 127 127 É próximo ao metrô Tiradentes Tá? Esquina com a Rua Prats Rua Prats Todo mundo conhece Também, né? Então, ó Rua Guarani Esquina com a Rua Prats Tá bom? Então vamos lá Acho que o cheiro Da cebolinha Também É um cheiro Que em português Eu não sei se dá certo Falar cheiro crocante Cheiro um pouco Não é apimentado Mas eu acho que Ele abre o apetite, né? Então Vamos ver agora Esse pedaço De Frango Com cebolinha Claro Como é frango Com cebolinha A gente tem que comer O frango Com pedaço de cebolinha Que faz toda Parte do gosto, né? Então vamos lá Nossa, esse aqui Nem tem osso Esse aqui veio Bastante carne Olha só Que bom Quem gosta De frango Com bastante carne Esse é o pedaço Ótimo Perfeito, hein? Ó, esse E uma coisa Que eu gosto de fazer Quando a gente vai comer É você comer Com tudo um pouco Esse não é um frango De cebolinha Então você tem que pegar O frango E pegar a cebolinha Junto E mastigar junto Então, ó Coloquei Coloquei E bate a peça E過 Nunca tinha comido cebolinha com frango Mas dá um sabor como se você estivesse comendo uma salada com frango ao mesmo tempo Mas aí vocês sabem que cebolinha é um pouco ardido, né? Nesse caso, mais do que arder Eu acho que se você comeu já o wasabi, que é uma pimenta dos japoneses Mas não é aquela pimenta-pimenta Mas dá um sabor assim, de que parece que vai sair o ar pelo nariz, né? Uma coisa assim É uma pitada disso Não é um ardido de pimenta, mas você sente um sabor diferente Não é forte como coentro, porque eu não gosto de coentro Mas é gostosinho Acho que cebolinha também faz parte dos ingredientes que abrem o apetite Então vamos lá Vamos recapitular cada sabor, tá? O primeiro, que a gente já está mostrando agora É o pimenta-pimentado agridoce Que é o apimentado com meio gosto adocicado, né? O segundo, ele é um frango original Original, é o frango original E aí, se você for ver O próximo, é o frango com molho shoyu Tá, ó, eu comi bastante Então fica até vazio aqui, né? Tá vendo? Esse é o original E agora o próximo que vocês vão ver Esse é o agrido Esse aqui é o de vinho De shoyu com... Shoyu com alho Shoyu com alho E esse daqui, o próximo É o original com cebolinha E um pouquinho de shoyu Tava escrito, né? Aí depois o próximo é o apimentado Hot spice E cada... O que você escolher de frango que você pedir aqui Ele vem alguns acompanhamentos Que a gente vai mostrar agora Que é a batata frita Todo mundo gosta de batata frita, né? E aí tem um molhinho de pimenta Molhinho de alho E o meu favorito Que é esse nabo branco Que é o... É a forma do nabo mais doce que existe Bem gostoso E qual que é o nabo gostou mais? É... De frango O que eu gostei mais O que eu normalmente O que eu mais como com frequência É esse original E o agridoce apimentado É porque eu peço normalmente Meio a meio, né? É porque eu gosto de pedir o original Porque ele não tá misturado com nada Então, qualquer pessoa que estiver junto com você Ele consegue comer independente do molho Independente do gosto Porque é o original Frango frito Só que aí o agridoce Ele é um doce apimentado Que sente um doce Que até pessoas que não aguentam muito a pimenta Acompanha junto Quando eu normalmente tá junto comigo Quando eu peço esses dois As pessoas comem tranquilamente Até o meu marido Que não é muito fã de frango Ele também aguenta bem E acompanha bem esses dois É... Mas aí eu super indico Pra vocês virem cada dia Experimentar um sabor diferente Ou traga bastante amigos Aí pede um de cada sabor Pra todo mundo experimentar Todos os sabores O pessoal tá falando Que já vai pegar o metrô E vir pra cá É, é Quem consegue vir de metrô É um acesso super fácil De chegar aqui, né Apesar de que Tem vários ônibus Que param aqui na rua Três Rios Que é de esquina É uma rua paralela essa E aí tem muito ponto de ônibus Aqui ao redor Que você chega tranquilamente Porque tem o próximo aqui A Terminal Princesa Isabel Que é próximo Tem a Estação da Luz, né Então Super indico, ó E aí, gente Tem alguma pergunta, Danilo? Não, pessoal Só tá falando que quer vir pra cá É... A Eli falou que vai pegar o metrô Vai vir aqui comer Tá pra fazer Calabona já Pra vir pra cá, hein É? Vocês que vierem aqui Experimentar Eu quero saber O que vocês acharam Se gostaram da minha dica Se gostaram do frango Qual é o tipo de frango Que você mais gostou Posta e marca a gente Porque eu quero saber Se você está seguindo As minhas dicas Gastronômicas aqui Coreanas, tá? Então hoje Eu vou terminar de comer Esses frangos Junto com os staffs Aqui que tá junto Né, Cat? Né, Danilo? E aí a gente se encontra Na semana que vem Gente Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.